Ele, olha, Ivan Baianeiro. Vem pra cá, meu amigo! Boa noite, gente! Seja bem-vindo, meu amigo! Boa noite, meu irmão! Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Essa vai pra todos os apaixonados E principalmente pra você, meu bebê Eu não consigo te esquecer Ivan, Ivan Baianeiro Você é tudo que eu sonhei pra mim Você é o amor que eu quero ter Foi muito bom ter te conhecido Foi bom demais te conhecer Você é tudo que eu sonhei pra mim Você é o amor que eu quero ter Foi muito bom ter te conhecido Foi bom demais te conhecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Não, 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 não Não, não diga Não, não, não diga que acabou Esse seu amor Afinal, aqui, não consigo te assistir Dói demais meu coração Vem comigo Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebe, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Meu bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer, meu bebê Eu não consigo te esquecer, meu bebê Vamos nessa, galera Segura o Brasil, Ivan Bananeiro E meu filho, mais uma boa rocha Ivan, Ivan, Ivan Bananeiro Você lembra daquele dia que a gente foi passear E naquela simples cozinha O nosso amor começou lá Eu não esqueço um só momento Daquele beijo que você roubou de mim Depois foi embora Sem sequer nada falar Mas não tem nada não Vou saber esperar O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai falar Quando sentir a minha falta Liga pra mim Que eu vou lá Pra matar sua saudade E seus desejos de me amar Liga pra mim Liga pra mim que eu vou lá Liga pra mim que eu vou te amar Uou, 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 uou Liga pra mim que eu vou te amar O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai falar O tempo é quem vai falar Uou, 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 uou Liga pra mim que eu vou lá Uou, 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 uou Liga pra mim que eu vou te amar Eita, Ivan, desse jeito, rapaz Você mata os corações De tanta paixão Eu vou falar assim Vai cantar bonito assim Lá no meu Nordeste Você é de onde, meu amigo? Sou do Pernambuco Olha, todo pernambucano Que se preze Ele sabe comer rapadura Você sabe? Lógico que sei Rapadura com farinha Muito bom Mas também Olha, eu sou pernambucano E eu adoro um caranguejinho Tu já comeu caranguejo? Já comi, muito gostoso Lá tem muitas praias, né? Tem maravilhosas praias É muito bom, né? Recife, a praia do Recife Você é de Pernambuco Mas qual a localidade lá em Pernambuco? Sou de Garanhuns A terra do nosso amigo Rapaz, é bom demais, Garanhuns Passa o telefone As redes sociais Como faz? Isso, pra mim encontrar As redes sociais é Meu bebê Ivan Bananeiro No Youtube Meu bebê Ivan Bananeiro Você acessar vai encontrar Lá no meu bebê Vamos agradecer Nico Melodia Esse é top Nico Melodia Um abraço ao Nico Melodia Esse é top demais A minha produção também Gil Alencar também Que é o produtor Da uma das minhas músicas Obrigado, Gil Alencar E os meus fãs lá do Jardim Santo Antônio Osasco também Que maravilha Que me admiram, né? Cantando umas músicas lá Canto bastante música lá pra eles Nossa E eles me admiram, tá bom? Com certeza E te abençoe a todos vocês, meus fãs Mas eu gostei Mas eu gostei que você, rapaz Além de cantar bem Você se veste bem Rapaz Como é que pode, né? Tinha que ser pernambucano Arretado mesmo Seja homenageado Com um troféu Homenagens O programa Portal do Sucesso Obrigado 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 a todos vocês A quem você dedica Essa homenagem, meu amigo Ivan Bandaneiro A quem você dedica Seus fãs Sua família A quem você dedica Principalmente a você Que me convidou Obrigada, Ivan Esse programa lindo Maravilhoso Nico Melodia Nico Melodia Meu produtor Gil Alencar E meu todos fãs Brasil De todo o Brasil Obrigado, viu? Volta mais vezes Nosso Pernambuco Tá todo mundo assistindo lá Obrigado, obrigado Valeu, viu? Vai com Deus, meu amigo Ivan Bandaneiro Esse é top